essa daqui para camuflar ela lembrando que essa armadilha pega paca, cutia, javali, cateto já tem um laço pessoal laço no gatilho aí eu coloco rapidão pessoal, essa daqui pega demais essa daqui para paca, cutia travou pessoal e ela é boa que você camufla bem com folha e a caça não percebe colocou aqui o laço você vai usar um laço feito de cabo de aço, que as vezes essa corda eles voem, mas eles pegam também pessoal não esqueça de fazer cercada em volta da armadilha todo feito de 40 a 50 cm vai enfiando, a caça vai andar em volta não encontrando entrada, porque vai se fechar bem estreitinho, para não passar rato para desarmar ela vai procurar entrada quando chega ela bota a porta aqui dentro, com a boca puxa o alimento, aqui eu estou usando cenoura mas você pode usar batata, macaxeira mandioca, caipim agora vamos fazer o desarme pessoal, a caça está aqui ela vai puxar aí ó pessoal, perfeito, aqui você já teve uma caça para se alimentar